Bem pensado Não terá Fado é sorte E do berço até a morte Ninguém foge por mais forte Ao destino que Deus dá No meu fado Amargurado Assim na minha Bem clara se revelou Pois que tanto Seja quem for adivinha Na minha voz estou usando Fiz o ser quem não sou Bem pensado Todos temos o nosso fado E quem nasce mal falado Melhor fado não terá Fado é sorte E do berço até a morte Ninguém foge por mais forte Ao destino que Deus dá Um seria Poder um dia Trocar o fado Por outro fado Qualquer Mas a gente Já traz o fado Mercado Menina 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 Mais incremento Do que este Terceiro Mulher Bem pensado Todos temos o nosso fado E quem nasce mal falado Melhor fado Melhor fado Não terá Fado é sorte E do berço até a morte Ninguém foge por mais forte Ao destino Ao destino Que Deus dá De quem nasce mal falado Melhor fado E do berço até a morte Ninguém foge por mais forte Ao destino Que Deus dá